Eu acredito que o casamento é homem e mulher, que a prática homossexual é pecado. Então, o que o ativismo gay quer falar é que se eu pegar a minha bíblia e pregar isso, eu estou praticando o crime de homofobia. Então, isso eu não aceito. Mas como representante, caso eleito como representante da população, como que vai ficar? Porque não vai ser só uma opinião, vão ser políticas públicas. Olha só, nós temos num país democrático, graças a Deus aqui não é Venezuela, não é Cuba, nós temos agora eleições de dois em dois anos para prefeito, vereador, deputado estadual, agora deputado estadual, federal, senador e governador e presidente da república. Então, nós vamos para o voto. É o voto que decide o que a sociedade deve fazer. Por exemplo, eu dou um exemplo para você. Eu sou, eu tenho hoje regris a armas, eu não gosto de armas, mas em 2005 houve um referendo que aprovou o porte de arma. Então, eu tenho que respeitar. Agora, dentro da legislação, aprovou uma lei, eu como presidente acredito que aquela lei não é a melhor para o país, eu tenho o direito de vetar. E o Congresso tem o direito de derrubar o veto. Então, nós temos o exercício democrático é isso. Então, vamos ver. E o cidadão vota naquele que acredita na proposta. 79% da população diz que é contra a discriminação das drogas. 79% é contra o aborto. Então, vamos ver. Tem uma parcela da população que pensa. Então, nós estamos livres. A liberdade é essa. A democracia dá esse privilégio para a gente ser livre, defender aquilo que acreditamos. Então, isso é tranquilo. Eu não firo a liberdade de ninguém. E aí, um dos pontos da democracia também é o direito das minorias também. Então, você tem um conjunto de regras aí que pode afetar. Então, tem uma posição de minorias também que, de alguma forma, tem que ser defendida dentro da democracia.